Atenção, grande notícia, ataque da tecnologia IoT, internet das coisas, nas caixas d'água dos prédios das grandes cidades. O módulo Monilogger e a sonda de nível instalados na caixa d'água superior dos prédios, integrado com a plataforma Monitron. Eles transmitem para o smartphone alarmes e informações importantes, tais como nível do reservatório, falha na bomba, consumo de água, vazamentos, planejamento para a limpeza da caixa d'água e manutenção preventiva da bomba. Essa inovadora tecnologia sem fio Loro One, de baixo custo e de fácil instalação, proporciona economia, conforto e segurança para o seu condomínio. Faça parte dessa revolução tecnológica.